São Paulo chegou o meu momento de te abraçar pessoalmente. Muitos anos se passaram vendo muita gente ir e eu só ficava olhando, vendo o povo partir para o estado de São Paulo, lugar bastante falado para poder progredir. Meus amigos na infância, como também na adolescência, iam e vinham de São Paulo como se fosse uma penitência, querendo ir eu desejava e esse dia nunca chegava e tinha que ter paciência. Quando os amigos voltavam serviam só de gozação, com sotaques de paulista que era só decepção. Às vezes passava alguns dias e quando chegavam era anarquia, servindo só de gozação. Falando porta, bem arrastado e carro chamavam carro, só mesmo para se exibirem e no bairro ficavam falados. Eu calado somente escutava as vantagens que eles falavam, mas também muito ligado. Depois da infância e adolescência e agora na terceira idade, resolvi conhecer São Paulo, essa maravilhosa cidade, mas seria uma pessoa atenta, por causa da grande violência, porque é a atual realidade. Não quero ficar pelas ruas, filmando de cara para cima. Sei se eu ficar sem o celular, minha viagem termina, não terá clima. Vou filmar em lugares fechados, que será mais apropriado e essa ideia me anima. O período que vou ficar são os dias de carnaval. Sei que será bem agitado, mas mesmo assim será legal. De ver a Avenida Paulista e tudo que vier na vista e conhecer é primordial. Ó, o Sampa Sky é um mirante, como o Farol Santander, expostos em edifícios, que vou dar o meu rolé e filmar vídeo para vocês e acho que desta vez poderei ficar lelé. Com tantas imagens bonitas dos edifícios imponentes, ver também pontos turísticos no meio de muita gente, ver museus e exposição, disso eu não abro mão. De cultura somos carentes. Vou filmar para vocês a trajetória da minha viagem. Filmarei desde o início, saindo da minha cidade. Vou dividir vídeos por parte, porque organização faz parte e mostra mais qualidade. Se vocês também quiserem me dar alguma sugestão, podem ficar à vontade, que aceito de coração. São Paulo eu não conheço e ficarei satisfeito se tiverem sugestão. Se eu tiver um tempo extra, vou enfrentar outra parada. Pretendo visitar os primos na cidade de Sorocaba. Sei que tudo será corrido, mas digo a vocês, meus amigos, que é tudo o que eu desejava. Mas é melhor ficar calado e deixar tudo acontecer. Às vezes sai do planejamento e fica somente no querer. Melhor não criar expectativa, pois o melhor desta vida é deixar ela percorrer. Me desejem muita sorte e orem por minha viagem. Espero fazer vários vídeos e que tenha qualidade, para deixar vocês informados e também maravilhados com excelentes imagens. Fique ligado no canal e se gostou, faça sua inscrição. Deixe o seu like e ative o sino, para receber as notificações. Um comentário também está valendo. E agora, fiquem com ele, nosso Pai Celestial. Tchau! Tchau! Tchau!